O cenário na rua Iapu, no bairro Santa Cruz, é este. Rua de pedras, buracos e ainda poeira. Os moradores questionam a falta de assistência no local por parte da Prefeitura Municipal de Caratinga. De acordo com os caratinguenses, quem está de carro muitas vezes não consegue transitar pela rua por causa da falta de infraestrutura. Isso aqui a gente sai tropeçando, porque isso aqui não tem nada. Nós prometemos tantas coisas para nós e nada foi feito. Então, a gente passa bem dificuldade nisso aqui. Não é só eu, nossos vizinhos tudo reclamam, não adianta. Elas vêm e prometem, mas não fazem nada para nós. O que nós precisávamos aqui era de assistência, era de uma coisa melhorar para nós. Está piorando, está piorando, cada dia é pior. Não tem melhora nenhuma. Ainda, segundo informações, na época de chuva é impossível trafegar de carro pelo local. Diversas vezes, moradores que precisavam se deslocar para outras localidades tiveram que deixar o automóvel na garagem e ir a pé. Os moradores temem ainda que veículos possam vir a cair em cima de casas que ficam situadas em uma rua abaixo. É difícil. Mesmo ali na frente, ali, tem ali na esquina do muro, está riscoço cair caminhão, que eles trazem material para aqui, está riscoço o caminhão tropeçar lá, cair e jogar o muro para cima da casa. Ainda falei coisas de compressimento e jogar uma borra aí, porque se nós for esperar por asfalto, não vai vir nada aqui não. Precisa de ser melhorada e muito, porque eu faço tratamento de câncer, aí, quando está chovendo, o carro tem que pegar lá embaixo, que não sobe o muro, porque não tem um asfalto, não tem nada. Ali, naquela coisa ali, a gente está vendo a hora que o carro cai lá em cima da casa dos outros. Olha a poeirada que está a nossa rua. E na hora de pedir voto, eles vêm com a cara e a coragem, mas na hora que precisam fazer alguma coisa para a gente, nada disso. De acordo com Dona Glorinha e Dona Maria, que são moradoras do bairro, o que resolveria a situação é o asfaltamento da rua Iapu. Essa iniciativa melhoraria a vida de quem mora e de quem precisa passar pelo local. Nós estamos querendo previdência, porque é o ditado. Promessa é a dívida, né? O menos é o que é lá em cima no ar. Tem asfalto, por que a nossa rua aqui está quase no centro e não pode ter um asfalto? Não é? Eu achava que precisava de melhorar a nossa rua. Porque aqui não é só gente são que mora aqui, não é só gente rico que tem carro, mora pobre também, igual nós. Porque quantas vezes foi preciso me deixar lá embaixo, que eu não dava para me trazer aqui, que o carro não subiu morro.